Boa tarde, Oloares, uma excelente tarde a todos que nos acompanham. É exatamente isso, Oloares, eu tô aqui num lugar lindo, iluminado, literalmente, estou na sede da La Luz, que é essa loja de iluminação que fica no Jardim América, na rua C231, onde muita gente já veio trazer doação. Olha aqui, o Carlão vai mostrar pra gente. E você falou do sorteio, vou mostrar aqui o cuponzinho, vamos ver se dá pra pegar. Cada pessoa que vier até aqui a loja pra participar, pra ser solidário, ajudar o próximo, vai receber um cuponzinho como esse aqui, na doação, a partir de 1kg, vai preencher os dados, e depois, olha o que vai ganhar, vai ganhar um vale-compras no valor de R$ 1.000,00. Lembrando que as doações vão até o dia 3, e o sorteio desse vale-compras, pra quem vier até aqui a loja, vai ser no dia 10 de dezembro, vai ser numa live. Eu vou conversar agora com o senhor José Carlos, que é o proprietário da La Luz, uma empresa que já está há 10 anos no mercado. Boa tarde, José Carlos. Essa parceria é uma parceria muito importante, né? Por que a empresa decidiu esse ano participar e ir atrás dessa solidariedade? É que a empresa é uma empresa que preocupa muito com a consciência social, a gente vai contribuir pra ajudar as pessoas carentes. Então, estamos fazendo de tudo pra arrecadar o máximo de alimento. Já tem muita coisa aqui. Já tem, mas estamos achando que é pouco ainda. Vamos ver se melhora isso aí. E as pessoas podem vir aqui, eu falei o endereço, vamos repetir o endereço. Rua C? Isso. C-231, quadra 500, acima do corpo de bombeiro. Horário comercial, sempre vai ter alguém aqui pra receber. E o sorteio? O sorteio nós o deixamos para o dia 10, né? Logo após, vamos fazer uma live do sorteio. E a pessoa tem um cheque, compra de mil reais. Se ela comprar dois mil reais, ela vai pagar só mil, né? Olha só. Vamos mostrar um pouquinho a loja. O Carlão vai mostrar ali, ó. O senhor tem luminárias aqui pra residências, casa, apartamento, edifícios públicos. Tem de tudo um pouco aqui. É, nós trabalhamos com a linha comercial e residencial. Inclusive, fazemos muita iluminação pra supermercado, posto de gasolina, iluminação pública. A linha nossa é completa. Olha só, quem tá fazendo uma reforminha em casa, tá querendo colocar uma luminária nova, uma iluminação mais moderna. Então, se for o contemplado com esse sorteio, já vai ser aí um presentão de fim de ano. Já vai ser um presente de final de ano. Aqui nós temos ótimas, qualidade, ótima qualidade e preço muito bom. Agora, é o primeiro ano de parceria, o primeiro de muitos, senhor José Carlos? É, o primeiro de muitos que nós estamos fazendo com a Record e o Natal para todos. E lembrando, né? A gente vem passando por dois anos aí, muito difíceis, anos onde a gente enfrenta pandemias. Gratos de estarmos aqui com saúde. E isso é um grande motivador também pra gente tirar o pessoal de dentro de casa, pra fazer essa doação, muita gente tá precisando. Pois é, passamos essa época muito difícil, tivemos que ficar uma época fechada, né? Pagando funcionário, mas graças a Deus, nossa empresa tá só crescendo, porque nós temos qualidade e preço. E essa iniciativa de participar é isso, é uma forma de agradecer também de hoje, tá todo mundo bem. Exatamente, a gente tem a agradecer a Deus, porque a gente tem que doar um pouquinho que a gente ganha pras pessoas mais carentes. Certinho, então. Obrigada aí, senhor José Carlos. A gente mostrou aqui um pouquinho, né, o Loares da Loja. Uma loja bonita, toda iluminada, muita coisa bonita por aqui. Fica o convite pra quem tá nos assistindo, quer ajudar o próximo, né? Fazer essa boa ação, muita gente precisando. E de quebra, concorrer aí a um prêmio dessa loja, né? A um vale-compras de mil reais, o Loares. Dá tempo, né, Mônica? Até o dia 3 você pode levar a sua doação, você vai contribuir com a nossa campanha natal pra todos e ainda vai concorrer a um vale-compras no valor de mil reais aí na La Luz. Um abraço pra vocês, obrigado, viu, Mônica? Parabéns aí, nossos parceiros. É assim, é uma forma de agradecer o que Deus tem proporcionado pra todos nós nesse ano e nesse período tão difícil. Obrigado, viu, Mônica?